Bom, vamos agora falar do vestibular, falando em matrículas abertas, está aí o vestibular de verão da FACERM também, professor Cirineu. Exatamente, Otávio, o vestibular de verão da FACERM, as matrículas estão abertas, a prova será realizada no dia 22 de janeiro, então aquele que ainda não definiu profissionalmente aquilo que deseja, nós estamos dando uma oportunidade para esse mês de janeiro fazer as inscrições, o vestibular está aberto no site, vai até o dia 19 ainda as inscrições, na secretaria vai até o dia 21 as inscrições do vestibular, para os cursos de ciências econômicas, ciências contábeis e administração. Agora só o detalhe, estão inscritos no site e o endereço do site é? www.facesa.br www.facesa.br, pronto, aí você busca mais informações a respeito. Uma questão importante, Otávio, que esse vestibular de verão, as provas são realizadas no dia 22, numa sexta-feira à noite, é um diferencial que nós estamos trabalhando, principalmente aquelas pessoas que trabalham no sábado e às vezes não teve a oportunidade de comparecer e fazer o vestibular. Então nós estamos dando essa oportunidade, às 19h30 será a prova realizada no dia 22, numa sexta-feira à noite, que dá oportunidade para aqueles que não trabalham no sábado e não tem como fazer o vestibular. Então eu vou repetir, as inscrições do vestibular até o dia 19 pelo site? Pelo site da Facesme, até o dia 21 na Secretaria da Facesme, a prova será realizada no dia 22 de janeiro, às 19h30 na Facesme. O telefone para contato da Secretaria? 3629-5700-5701-04, qualquer um desses números consegue falar na Secretaria. E a Secretaria da Facesme, ela funciona das 13h às 22h na Facesme. Ok. Ok?